Perfeito, olha, meus irmãos, primeiro eu queria agradecer, acima de tudo, aquele que tem todo o poder nos céus, aquele que tem todo o poder na terra e todo o poder por baixo da terra, aquele que é responsável pela vida de cada um de nós, independentemente da nossa crença, independentemente da nossa cor, dos nossos partidos, das nossas opções, mas aquele que cuida de todos nós, aquele que faz o sol nascer para os bons e para os maus, para os crentes e para os ímpios. Muito obrigado, nosso Deus, para as coisas maravilhosas que estás a fazer por mim e pelo nosso povo e por Moçambique. Obrigado. Meus amigos, o que é que nós temos hoje? Bom, há coisas que se calhar eu posso dispensar de falar delas. Tivemos, mais uma vez, interrupção da internet, portanto, isto tem sido habitual. Estive a ver, ainda há pouco tempo, um artigo muito interessante que foi escrito num jornal italiano sobre as manifestações em Moçambique e eles referiam um aspecto importante. é que a questão da internet não só tem, digamos assim, está previsto na lei de imprensa, está previsto, portanto, nos direitos fundamentais, como liberdade de expressão, o direito de acesso à informação, que em Moçambique existe, a nossa própria Constituição, mas também, ao nível universal, há direitos que são universais, portanto, na Carta dos Direitos Humanos e dos Povos, a questão da liberdade de expressão, que envolve exprimir livremente uma opinião e também receber opiniões dos outros, esse é um direito universal, portanto, é um direito fundamental de dimensão universal. Portanto, o que está sendo feito com a internet em Moçambique é uma violação de um direito fundamental do ser humano. não é só uma questão de Moçambicano, é violação de um direito fundamental do ser humano. Portanto, é um direito universal em qualquer parte do mundo e do planeta, é um direito do qual ninguém precisa de ter autorização para usufruir. E ninguém, nenhum Estado, nenhum governo, nenhum exército pode coartar, pode limitar esse direito a não ser em situações excepcionais. E segundo a nossa Constituição, a limitação de direitos, excepcionalmente, é determinado pela Assembleia da República. Se vocês estiverem recordados, quando nós tivemos o Estado de Emergência em Moçambique, houve uma série de direitos que foram limitados. Portanto, por exemplo, o direito à circulação, tivemos que ficar na chamada quarentena ou confinamento. Portanto, isso teve que ser feito pelas autoridades a partir de uma decisão tomada pela Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República teve que se reunir extraordinariamente e decidir pelo Estado de Emergência, que limitava uma série de direitos. Então, não pode um governo sozinho, um ministro do interior ao ministro da defesa, chegar e dizer às operadoras que vocês agora cortaram o sinal, limitar o tráfego, limitar a banda da internet proposta. Portanto, isso é uma violação de direitos. Isso é um crime, por outras palavras. Portanto, é um crime. Podemos dizer que estamos perante um governo que está a cometer um crime. Está a cometer um crime. É um crime de limitar direitos fundamentais sem, digamos, ter o sustento do órgão que tem competência para limitar direitos, que é a Assembleia da República. Portanto, eu gostava de fazer esta pequena introdução para todos nós percebermos que não é favor nenhum colocar à disposição a internet para nós. Não é favor nenhum. Por outro lado, cada um de nós que tem um cartão SIM, que tem um contrato, seja lá o que for, com a Movitel, com a Epsil, com a Vodacom, a partir do momento em que você tem o registro de um cartão SIM, automaticamente você tem um pacto, você tem um contrato, você tem um compromisso com esses operadores. Da mesma maneira, quando você pede o Tchuna, chega a data, você não paga o Tchuna, é penalizado. Por quê? Porque você assumiu um contrato, que tem as obrigações nesse contrato, você não cumpriu. Na data que devia pagar, você não pagou. Então aí, o dono do Tchuna faz o quê? Penaliza-te. É a mesma coisa. As operadoras também têm obrigações conosco, como clientes. Portanto, não podem, de forma nenhuma, limitar um direito nosso, cortar um compromisso e um pacto e um acordo conosco, sem o nosso consentimento. De contrário, tem que nos indemnizar. Por isso que aqueles dois gigas que andaram a dar, algumas pessoas ficaram contentes, aquilo é esmola, aquilo até posso dizer que é uma humilhação. Em países sérios, estas operadoras até podiam ficar falidas pela indemnização que tinham que dar a todos os clientes. Nós tínhamos que ficar uma semana, duas semanas, sem pagar dados, ter dados de borla, para compensar os danos causados aos cidadãos. Portanto, é importante que a gente saiba disso, porque às vezes pensamos que estamos a fazer um favor. Não é favor absolutamente nenhum. É um direito, é obrigação deles colocar a internet à nossa disposição. Portanto, estas são as questões que eu queria colocar. A outra também que eu queria colocar a todos nós. Essas reivindicações que estão a ser agora feitas pelos moçambicanos, pelos jovens nas ruas, essas reivindicações, temos que entender uma coisa. O Estado, a partir do momento que é Estado, cobra impostos aos cidadãos. Você, quando compra óleo, quando você compra açúcar, quando você compra amendoim, tem sempre o IVA lá. Significa que o imposto que você paga, e esse imposto vai para os cofres do Estado. Ok? Então, o que isso significa? Significa que o Estado, ao cobrar nos impostos, o Estado, ao dar-nos obrigações perante o Estado, ele também tem o dever de concretizar alguns direitos, são direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Por exemplo, na nossa própria Constituição tem lá o direito à habitação. Atenção, direito à habitação, às vezes a gente tem discutido, ah, o governo não tem um programa para habitação, o governo não tem um programa, não tem uma política para habitação para jovens. Atenção a uma coisa, não é um favor, não é um favor, não tem de ficar à espera de política nenhuma, de estratégia nenhuma. É um direito fundamental que está na Constituição da República. O direito à habitação é um direito fundamental. É um direito fundamental. Direito à saúde é fundamental. Direito à educação é fundamental. Direito à livre circulação é um direito fundamental. Direito à manifestação é um direito fundamental. Direito à vida. O direito à defesa, quando você tem determinado conflito, mesmo com o próprio Estado, a ter direito a ter uma defesa, você não pode ser preso, não pode ser condenado sem ser defendido. É um direito fundamental. Então, o que os jovens estão a fazer, o que a sociedade está a fazer, é exigir direitos, que são direitos como cidadão. A partir do momento que você tem um BI do moçambicano, que se diz que este BI, você é moçambicano, automaticamente, você já tem uma série de direitos que o Estado tem a obrigação de te conceder. Mas o que está a acontecer connosco? O Estado, o governo, sobretudo o governo, não o Estado, quando olha para o moçambicano, olha para o povo, olha como um pedinte, como um miserável. A gente quer habitação, temos que pedir favores. A habitação tem que haver mongas, tem que haver cunhas. Ou tem que ser filho do combatente, ou tem que ser membro do OJM, ou tem que ter cartão vermelho, ou tem que conhecer aquele, tem que conhecer assado, nada disso. É um direito fundamental, é obrigação do Estado colocar esse direito de habitação. É por isso que estamos aqui hoje, para dizer o seguinte, meus irmãos, o que está-se a tentar fazer, a partir do momento em que se reprime as marchas, dispara-se contra as pessoas, matam cidadãos, ferem cidadãos, quando estão a reclamar dos seus direitos, o Estado está a dizer, por outras palavras, que não quer cumprir com as suas próprias obrigações, como Estado. O governo está a dizer que não quer cumprir com o mandato que o povo lhe deu como governo. não quer cumprir com o seu papel, com as suas competências, com as suas obrigações, como governo. Estão a perceber o que é isto? É preciso que a gente entenda isto, porque se a gente não entender isto, alguns de nós vão pensar que estão a cometer um crime quando vão manifestar. Alguns de nós vão pensar que estão a cometer uma infração quando vão para a rua e levantam um cartaz. É preciso perceber que é um direito fundamental manifestar quando outros direitos fundamentais nossos são violados. É por isso que nós estamos a dizer, aqui, ah, porque Venâncio, queremos negociar contigo. Ah, Venâncio, queremos diálogo contigo. Está bem, mas o diálogo que há a ver com Venâncio, a mim, há uma coisa básica, quer dizer, não estou a fazer uma luta para mim próprio. Estou a fazer uma luta porque estou a notar de que ao longo dos 50 anos os direitos fundamentais dos moçambicanos foram violados. Então, logicamente que qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de negociação, tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Nós, eu me candidatei porque tinha um projeto para este país, tinha um projeto para os moçambicanos. O nosso projeto, por exemplo, era de construir 3 milhões de casas para jovens recém-graduados, recém-casados, quando por um período de 5 anos cumpriu o mandato. Então, é isso que queremos concretizar. Não é problema, isso estamos abertos para dialogar. Estamos para dialogar sobre isto, não há problema nenhum, porque é isto que é o motivo da nossa luta. Queremos 3 milhões de casas para os jovens. Querem conceder isso? Podemos conversar. Nós queremos, por exemplo, agora que temos os militares, aproveito agora para fazer uma venha para alguns militares, hoje, tiveram uma boa atitude, claro, com outros também não, hoje foram baleadas algumas pessoas, ouvimos falar ainda de mortos, mas vimos alguns casos exemplares. Esses casos exemplares, a gente faz uma venha para esses militares. Eles perceberam que os militares, que os polícias são apartidários. Militares, os polícias, servem ao Estado, servem ao povo, servem ao bem comum. A obrigação deles é com a lei, é com a Constituição, não é com o Partido, não é com o Governo, porque um Governo pode ter mais intenções, um Governo pode cometer crimes, um Governo pode violar direitos de cidadãos. Então aí, onde é que nós, como moçambicanos, como povo, vamos nos abrigar? Vamos nos abrigar nos militares, vamos nos abrigar na polícia, que são aqueles que são apartidários, que estão acima do Governo, que estão acima dos partidos, e que a obrigação deles é de cuidar do povo. Então, alguns militares já perceberam isto, alguns polícias já perceberam isto. São essas polícias, que eu estou a fazer uma vênia para eles hoje. Estou a fazer uma vênia para as polícias, porque também nós temos um projeto aqui para a polícia, temos um projeto para as forças de defesa e segurança, que nós queremos que as forças de defesa e segurança sejam dignas, tenham autoestima, que não tenham mais que trabalhar para nenhum partido e receber ordens de partido nenhum. Tem que manter a ordem apenas, só isso, manter a ordem, defender os cidadãos. Esta aqui é a obrigação da polícia, defender o cidadão, não balear o cidadão, não disparar para o cidadão, mas defender o cidadão, proteger o cidadão, proteger direitos. Esta aqui é a função da polícia. Mas agora, desvirtuaram o papel da polícia, tornaram a polícia como uma espécie de uma arma de arremesso contra o povo, de uma arma de arremesso para a destruição do próprio povo. Então, não é isto que nós queremos. e também não queremos mais estas forças de defesa e segurança que nós temos hoje, que estão incapacitadas, sem fardamento, sem alimentação, sem subsídio de risco, sem um subsídio para tratamento médico e medicamentoso, sem bolsa para os seus filhos. Quer dizer, não é isto que nós não queremos. Nós queremos forças armadas motivadas, forças de defesa e segurança motivadas para poderem servir ao seu povo, para que não caiam na tentação da corrupção. Tem que ser bem pagos e tem que ter uma série de subsídios que os blindem para eles sentirem-se acomodados, sentirem-se que é um Estado que cuida deles. Quando forem ao hospital, terem prioridade e terem subsídio para consulta, para exames, para medicação, para internamento, porque eles correm risco de vida permanente. Então, não faz sentido uma polícia chegar no hospital, não ter dinheiro, nem para pagar o paracetamol, não ter dinheiro para marcar uma consulta, não ter dinheiro para fazer um exame, não ter dinheiro para uma operação, não faz sentido. O Estado tem que cuidar das suas forças de defesa e segurança, o Estado tem que cuidar das suas polícias e dos seus militares. Então, é isso que nós queremos. Queremos uma força de defesa e segurança com orgulho de serem moçambicanos, de serem parte do exército moçambicano, polícia em que mantém postura e que sabe que não vai ser subornado porque ele sabe claramente que o Estado cuida dele. O Estado cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida dele. Não o que nós temos hoje, que é uma desgraça. E ainda usa-se essa mesma polícia para reprimir o povo, mas uma polícia que é colocada na miséria completa. Então, não é isso que nós queremos. Então, meus irmãos, venho aqui, mais uma vez, agradecer ao povo também, moçambicano, apesar de algumas desinformações que foram vinculadas por aí, o povo está muito maduro, o nosso povo está extremamente com uma cultura cívica avançada, com uma cultura política avançada. Tem uma consciência hoje muito avançada. O povo de hoje, 2024, não tem nada a ver com o povo de 1975. Tem uma outra consciência, tem uma outra forma de ver as coisas. Então, eu também agradeço imenso e queria pedir para reafirmarmos o nosso compromisso. Nós temos sete dias, são os sete dias para a libertação de Moçambique. São os sete dias para sairmos da escravidão de 50 anos. Por isso, queria pedir encarecidamente aos empresários que sejam que estão a perder dinheiro, sejam que têm negócios parados, têm negócios pendentes. Mas, meus irmãos, estamos a parar sete dias para organizarmos o nosso país. sete dias para o nosso país entrar na normalidade. Sete dias para os empresários não serem cobrados impostos que não existem, taxas inventadas para não serem chantageados constantemente porque querem participações nos vossos próprios negócios de pessoas que nem sabem fazer negócio, de pessoas que nem sequer têm dinheiro, mas querem estar nas cotas, querem estar na participação dos vossos negócios, querem lucros do vosso próprio negócio. queremos acabar com as chantagens permanentes, queremos acabar com empresários que são raptados, são sequestrados permanentemente, queremos acabar com as chamadas taxas de liberdade. Você hoje é sequestrado, amanhã é liberto, mas depois tem que pagar uma taxa para não ser sequestrado de novo. Que tipo de país é esse? Queremos acabar com o tráfego de órgãos humanos. Em Sambique, vocês não sabem disso, muitos sabem. Tem tráfego de órgãos, tiram órgãos de pessoas para exportar órgãos para vender lá fora. Temos que acabar com o tráfego de órgãos humanos. Há crianças que desaparecem de famílias, vão à escola de manhã à tarde e não aparecem. São traficadas crianças para fazer prostituição infantil. Há pessoas que desaparecem, tráfego de seres humanos também. Tráfego de drogas o nosso país está hoje em dia em um narco-estado, como se diz. É isso que nós queremos acabar com isto. Queremos acabar com isto. Não podemos continuar desta forma. Não podemos continuar desta forma. Não podemos continuar até hoje. O país exportou mais de 7, 10 bilhões de dólares de gás. Mas só em Cabo Delgado é a província das mais miseráveis de Moçambique. Não há investimento na educação, não há investimento na saúde, não há infraestruturas, não há segurança, não há absolutamente nada. O país está cada vez mais pobre. Não pode, nós temos que mudar isto. Então peço perdão e peço compreensão dos empresários. É isto que nós queremos para o país. Não estamos a pedir 7 dias de paralisação apenas para prejudicar, não. É um sacrifício que temos que consentir por um tempo para depois ficarmos libertos dessas algemas que nos amarraram durante 50 anos. Queremos um país livre. Queremos um país que você é do MDM, é do Podemos, é da Ferlimo, é da Renan, queres fazer o seu negócio e faz livremente sem nenhum impedimento, sem chantagem, sem burlas, sem ameaças de ser sequestrado. É esse país que nós queremos. Um país limpo. Ainda hoje estava a conversar com um grande professor de Direito Internacional. Ele disse que o modelo que você, Fernandes, está apresentado para Moçambique é o modelo que o Coeito utilizou uns anos atrás. E que dentro desse modelo, em 5 anos, Moçambique pode converter-se no meio Catar. Não é possível. Pelos recursos que nós temos. Já falamos muito sobre isso. Então é isso que nós queremos. Esta manifestação, claro, tem a ver com os resultados eleitorais mafiosos, resultados eleitorais falsos. Mas esta manifestação vem também a levantar uma série de violações de direitos moçambicanos. Ainda por falar em eleição, estamos a receber informação de que os editais que foram pedidos agora pelo Conselho Constitucional da CNE, afinal de contas, a CNE agora está a chamar presidentes das mesas, delegados de candidatura, mandatários, para andarem a assinar editais neste momento. Editais que já deviam ter sido assinados nas mesas. Estão a ser assinados agora. Sobre suborno, sobre ameaça, assinaturas falsas. Então é isto. É por isso mesmo que o Carlos Massini não tinha explicação para as disparidades dos números. Ele dizia que há muita disparidade de números, mas ele dizia que não conseguia justificar e que nem podia corrigir porque não tinha tempo. Vocês estão a imaginar o que é isto? A vontade de um povo expressa nas urnas dizerem que descobriu-se que aqueles resultados são falsos, têm irregularidades, têm falhas, têm malandragens, têm manipulação, mas não se pode alterar porque não temos tempo. Isso é o mesmo que alguém chegar na rua, disparar, assassinar um cidadão e depois dizer assim, a polícia dizer que não, nós nem podemos abrir nenhum processo por esse que assassinou o outro, porque nós não temos tempo. Está-se a roubar a vontade de um povo, está-se a adulterar a vontade de um povo, mas não se pode nada fazer porque a CNE não tem tempo. E agora, tempo para ligar para os mandatários, ligar para os presidentes das mesas, ligar para os delegados de candidatura, tempo para isso tem, para subornar tem. Então, é isto que vai acontecer. É por isso mesmo que nós não vamos parar com a nossa manifestação. É por isso que nós não vamos parar com a nossa reivindicação. Nós vamos continuar com a nossa reivindicação porque há coisas que têm que ser corrigidas de uma vez por todas. Não podemos ficar todos os ciclos. São 30 anos, 30 anos de eleições burladoras, eleições falsas. sem 30 anos de fraudes permanentes, 30 anos de subornar pessoas para aceitarem resultados falsos. Em algum momento temos que dizer o quê? Basta! Em algum momento temos que dizer o quê? Isto deve parar. Em algum momento temos que dizer o quê? Hanna Malala. Então é isso mesmo. É o que nós estamos aqui a fazer. É o que nós estamos aqui a fazer. Então, meus irmãos, queria aqui reforçar-vos. Vamos continuar com a nossa manifestação? Amanhã é sábado, depois temos domingo. Estes dois dias, sábado e domingo, escutem bem, são dias que temos de dar prioridade para que as famílias se reorganizem, para que as famílias se reestruturem, para que as famílias se encontrem, para que as famílias se organizem. porque estamos a fazer o quê? Estamos a marchar em direção a Maputo. Sábado e domingo, dedicados para a aceleração da marcha para Maputo. Então, os que estavam a manifestar nos seus distritos, estavam a manifestar nos seus bairros, estavam a manifestar nas suas províncias, sábado e domingo dediquem para acelerar a vossa marcha para chegar a Maputo. Porque dia 7, que é quinta-feira, que é o dia da marcha final sobre Maputo, era bom em vez de chegar na quinta. Era bom chegar na terça-feira. Seria o ideal. Chegamos na terça. Ou na pior das hipóteses, chegamos na quarta-feira, que é dia 6. Então, sábado e domingo, fim de semana de aceleração para a marcha para Maputo. Podemos pôr assim. Sábado e domingo, a aceleração para a marcha para Maputo. Ok? Vamos nos dedicar a isto. A manifestação não para. Continuamos nos manifestando. Sobretudo, aqueles que estão mais próximos do Maputo, que sabem que duas horas, três horas, quatro horas, podem chegar até o centro da cidade. Os que estão mais distantes, é bom acelerar a sua marcha. Agradecer aos camionistas. Muitos camionistas estão a dar boleias aos jovens que estão aí para Maputo. Jovens que poderiam levar duas semanas com os camionistas, vão levar dois dias. Portanto, agradeço aos camionistas, agradeço aos chapas, agradeço às pessoas que estão a dar boleia, agradeço também aos vários empresários que estão a disponibilizar água, estão a disponibilizar alimentos, estão a disponibilizar sandys, hambúrgueres. A população que está a disponibilizar mandioca, batata doce, estão a disponibilizar vários alimentos que produzem àqueles que estão a viajar. Também é uma oportunidade para os moçambicanos mostrarem a sua solidariedade uns para com os outros. Esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de amor ao próximo, esse sentimento de caridade, esse sentimento de patriotismo, esse sentimento de mesmo valor, de mesmo alvo, de estarmos unidos para o mesmo alvo. Então agradeço aos moçambicanos que estão a perceber isto, agradeço aos moçambicanos que estão a apoiar os outros. É o momento de mostrarmos solidariedade. Há gente que está na casa e bebe água até a metade e pega na garrafa de água mineral e atira. E há pessoas que passam uma semana sem comer. Então chegou o momento da nossa solidariedade. Os nossos irmãos estão a marchar, nossos irmãos estão a passar para as nossas casas. Vamos fazer isso. Eu gosto muito, apesar de eu ser cristão, mas eu gosto muito de uma cultura que os nossos irmãos muçulmanos têm. Os nossos irmãos muçulmanos, muitos deles, na sua loja, deixam um filtro de água ali à frente. Quem tem sede, passa daquele filtro de água e bebe. Isso é uma grande revelação de amor. Aproveito também para dizer os nossos irmãos cristãos. Temos aqui um exemplo para aprender com os nossos irmãos muçulmanos. Eles fazem isso. Têm dias nas suas lojas de caridade, dar oferta, dar esmola, dar, digamos, fazer caridade às pessoas mais encarecidas. Então, é esta cultura que todos nós temos que aprender uns com os outros, independentemente das nossas religiões, das nossas denominações, mas o valor do amor humano. Então, vamos ajudar os nossos irmãos que estão a marchar para Maputo, porque eles vêm para a causa de uma causa nacional, uma causa de todos nós. Tanto os que participam na manifestação, como os que não participam na manifestação, todos vão beneficiar desta luta, desta manifestação, desta reivindicação, desta greve. todos vão beneficiar, mesmo os que estão contra, mesmo os que estão nos atacando, mesmo os que estão neste momento falando mal de nós todos os dias. Quando este país ficar liberto, quando este país se tornar mais seguro, quando este país se tornar mais próspero, todos vão beneficiar. Os amigos e os inimigos, todos vão se beneficiar. Os que falaram bem, os que falaram mal, todos vão se beneficiar. Então, é um bom gesto, é um bom momento da nossa solidariedade. Então, sábado e domingo, volto a repetir, dois dias de aceleração para a marcha para Maputo. Os que estão mais distantes de Maputo, então, usem sábado e domingo para acelerar a sua marcha, para acelerar a sua deslocação para Maputo. Porque queremos que as pessoas comecem a chegar em Maputo terça-feira, quarta-feira, na pior das hipóteses. Para que dia 7 de novembro, a partir das 8 horas, a gente ocupe as ruas principais de Maputo, do centro da cidade de Maputo. Quais são essas avenidas? A Avenida Eduardo Mongan, a Avenida 24 de Julho, a Avenida 25 de Setembro, a Avenida Júri de Nerer. Essas são das principais Avenidas. Essas avenidas têm que estar cheio de gente. Portanto, tudo o que está no perímetro do centro da cidade, onde está o poder da cidade, o poder político, o poder legislativo, o poder econômico. Portanto, essas ruas todas devem estar cheio de gente. Então, desloca-se. E vocês aí, à volta da cidade de Maputo, pessoal do Chopal, pessoal do Nhangói, pessoal do Jardim, pessoal do Acatembe, pessoal do Camavota, pessoal de Chamanculo, pessoal da Inhaca, Panha Barco, vão atravessando agora. Pessoal de onde? Qual é o outro distrito? Camavota, já falei, Chamanculo, já falei, Camfumo é onde praticamente vamos nos concentrar no distrito de Camfumo. Então, preparem-se também para serem solidários com as pessoas que estão a chegar para o dia 7 de novembro, o dia da libertação do povo moçambicano, cujo lema, já sabem qual é que é, é manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Meus amigos, vim aqui para reforçar isto e também para dizer que vamos dedicar estes dois dias, estão mais distantes de Maputo, para acelerar a sua marcha, que não vamos falhar. Outra coisa, mais importante ainda, abre bem os seus ouvidos, aquilo que eu vou dizer agora. Mais importante ainda, agora, o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente disse que o Venâncio está fugitivo, o Venâncio não está em Maputo, o Venâncio não há de estar no dia 7, vocês já querem de ir sozinhos para a marcha, vocês já querem de estar sozinhos aí na manifestação, ele está numa boa, ele não sei o que. Eu disse, quando nós queremos organizar alguma coisa, nós temos que nos afastar, como se diz, Moisés teve que sair do Egito para se preparar para voltar ao Egito e libertar o seu povo. Sabora Machel, Eduardo Mondiane, Joaquim Chissano, Armando Gebuza, tiveram que sair de Moçambique para fora para irem se preparar para depois voltar para libertar Moçambique. É natural. Eu tive que sair para ir organizar as minhas ideias, organizar o plano, comunicar com o povo e agora que o plano está em execução e o plano vai acontecer e vai culminar na quinta-feira, no dia 7 de novembro, eu, Venâncio Mondiane, vou estar no dia 7 de novembro na cidade de Maputo. Vou fazer parte da marcha na cidade de Maputo. Vou estar lá com o povo e de estar lá nas grandes enchentes que vamos fazer em todas as ruas da cidade de Maputo. Estarei lá com o povo estarei lá em grande, dia 7 de novembro, muito cedo, antes das 8 horas e hoje já estarei nas ruas da cidade de Maputo com o povo para a gente fazer esta marcha, para a gente marcar o momento da devolução do poder ao povo. Vou estar lá. Registe-se isso. Estarei no dia 7 de novembro em Maputo. Estarei com o povo na marcha triunfal sobre Maputo. na marcha que o lema é a manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Eu estarei em Maputo. Agora digo isto em primeira mão. Estarei em Maputo. Todas as condições já estão criadas. A estratégia já está lançada. A comunicação está traçada. Então, agora é momento de executar. Eu estarei com o povo no dia 7 de novembro em Maputo. Em Maputo. Na marcha sobre Maputo. A marcha para Maputo. Eu estarei no dia 7 de novembro. Esta é a informação que eu queria dar a todos nós, a todos vocês que estão a acompanhar este programa e a todos que se associaram a este projeto que estarei em Maputo. No dia 7 de novembro estarei em Maputo. Pois, irmãos, e aqui foi hoje a live os que estão próximos da cidade de Maputo. Amanhã continuamos com as nossas manifestações. Chamar a atenção às forças de defesa e segurança. Meus irmãos, mais uma vez, por favor, não disparem para o povo. Não maltratem o povo. Não humilhem o povo. Não impeçam o povo de se manifestar. Porque é um direito fundamental. O que estão a obrigar a fazer é ilegal. É criminoso. Muitos países hoje, os que eram presidentes ontem, hoje, estão a responder no Tribunal Penal Internacional. Hoje, estão a ser condenados à prisão perpétua. Estão a ser cometidos crimes contra a humanidade em Moçambique. Precisam disparar para pessoas indefesas. Uma coisa é você disparar para alguém que está armado. Que representa um risco concreto para a ordem pública. Outra coisa é disparar para pessoas que não têm armas. Estão a disparar para pessoas que querem manifestar pacificamente. Estão a disparar para pessoas indefesas. Isso não é constitucional. Isso não é legal. Isso que estão a mandar fazer, isso é criminoso. A Amnistia Internacional já fez o segundo relatório sobre Moçambique. Nós é uma situação desastrosa das elites, dos comandantes, das hierarquias, das forças de defesa e segurança. Estão a cometer crimes. Estão a cometer crimes. Não arrastam os outros militares, não arrastam as polícias para também eles cometerem crimes. A nossa Constituição dá o direito de resistir perante ordens ilegais. Portanto, vocês têm toda a liberdade de baixar as armas. Têm toda a liberdade de se afastar e deixar o povo passar nas ruas para manifestar à vontade. Vocês aí estão isentos de culpa, tanto na terra como nos céus. Estão isentos de culpa. Porque isso é ordens ilegais. Manifestação é um direito fundamental. Ninguém deve ser baleado por manifestar. Está na Constituição da República. Está na Constituição da República. Então, ninguém deve balear a ninguém. Ninguém deve prender a ninguém porque soube a manifestar. É um direito fundamental e o povo tem direito à desobediência civil quando os seus direitos são violados. E são 50 anos que os direitos dos povos são violados. E os direitos dos militares também violados. Os direitos dos polícias também violados. Tratados como miseráveis. Como uma força, como funcionários. São agentes do Estado mas tratados como se fossem uns miseráveis. Como se fossem uns miseráveis. Então, temos que acabar com isso. A polícia não é miserável. Os militares não são miseráveis. Tem que ser tratados com dignidade. E aproveito aqui também dizer, os ministros, os outros, não tenham medo. Nós não estamos aqui para vir-nos vingar de quem quer que seja. O que nós queremos é normalizar o nosso país. É por isso que quero aproveitar e anunciar aqui uma coisa. Ao longo dos acordos que a Renan teve com a Frelimo sempre houve uma lei da amnistia. Mas é uma amnistia para crimes políticos, crimes de guerra por aí fora. Mas nunca houve uma amnistia para os crimes econômicos e financeiros. Nós queremos introduzir uma lei da amnistia para os crimes econômicos e financeiros. Aqueles que roubaram o Estado, que roubaram o povo vão ter um período para devolver aquilo que roubaram ao próprio Estado e ficam amnistiados durante um período. Vamos fazer isso. Não estamos para perseguir a ninguém e meter na cadeia a ninguém. O que é importante é que aqueles que desviaram o quê do povo devem devolver ao povo. Temos uma nova era. É nessa nova era que vamos ter que fazer uma amnistia para os crimes políticos, crimes militares, mas também uma amnistia para os crimes financeiros, para os crimes econômicos. Para daí em diante dizermos roubo, zero, corrupção, zero, ladroaja, zero, desvio de fundos, zero. Mas vamos ter que passar, vamos ter que fazer essa transição. Vamos ter que fazer essa transição. Funcionários públicos, não estamos para mandar embora ninguém, pelo contrário, queremos funcionários públicos com dignidade, com autoestima, mais valorizados. Ok? Então, meus amigos, era isso que nós queríamos partilhar convosco, deixa resumir. Sábado e domingo são dias para aceleração a caminho da marcha para Maputo. Eles estão mais distantes. E também reforçar que no dia 7 de novembro, quinta-feira, eu estarei em Maputo com o povo para fazermos a nossa marcha triunfal. A marcha que é uma manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. E também repisar as forças de defesa e segurança, que nós queremos dar maior dignidade, dignidade jamais vista à polícia e aos militares. Travamos a polícia e aos militares a partidários. Quem responde a nenhum partido responde ao Estado, responde à lei e serem valorizados como funções profissionais. É isso que nós queremos aqui reforçar. Então, meus irmãos, obrigado pela vossa audiência, apesar de todas as restrições da internet, mas a vossa, digamos assim, permanência, a assistência foi muito boa, muito elevada, acima da média de Moçambique. Agradecer também não só os moçambicanos, mas também aos nossos irmãos angolanos, que nos ajudaram bastante, têm feito campanhas a nosso favor nas redes sociais, na diáspora, nas embaixadas de Moçambique, quando está a haver manifestações, temos muitos angolanos lá, alguns que verdianos, alguns daqui na Ipçal, mas muitos angolanos sobretudo. Queremos também prestar a nossa vênia, nosso agradecimento muito profundo por aquilo que estão a fazer por nós. E dizer também que nós, moçambicanos, estamos disponíveis quando vocês tiveram as vossas eleições, disponíveis para ajudar os angolanos a ter eleições livres, justas e transparentes. E tudo o que for necessário para quebrar com o ciclo de roubo de votos em Angola, nós, moçambicanos, estaríamos disponíveis também para a ligação lenta, mas retomamos a nossa ligação. Claro que alguns dos nossos seguidores, nesta interrupção que houve, algumas pessoas que estavam em direto desligaram-se da transmissão, mas foi algum problema técnico que nós vimos aqui, mas penso que o essencial foi dito e está restabelecida a ligação agora, é natural, temos sofrido muitos ataques cibernéticos para tentar parar a nossa mensagem, mas apenas agora voltamos para agradecer a todos que tiveram acompanhar este programa, a todos que estão nas manifestações, a todos os partidos que se associaram à nossa causa, a todos os partidos que tiveram na declaração conjunta que foi feita em Maputo de apoio às manifestações e também à declaração de rejeição dos resultados eleitorais anunciados pela CNE. Tanto agradecimentos a todo o povo no sindicato e dizer, mais uma vez, que estaria aí em Maputo no dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro, se tirarem a minha vida, se balearem ou então como dizem que há elementos que andam com roupas envenenadas para dar abraço ou com mãos para envenenar ou por aí fora, estou disponível para levar essa missão avante, mas seja qual for, se houver eliminação física do venenço, quando eu chegar aí em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. Sabem o que devem fazer. Se qualquer forma de colocar em risco a minha integridade física quando chegar em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. meus irmãos, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Um forte abraço para todos. Um beijo e... e... o que devem fazer. o que devem fazer. o que devem fazer. o que devem fazer.